Ai filho da punta Eita caralho E aí galera Aqui está together Ai Vai tomar meu c*** Você já está morto O que? A cavaliar chegou. Tá aqui, tá aqui. Roderog. Quer dizer, Roderog não. É Doomfist, Doomfist, McCree. São tudo aqui. Por que tu fez dance ou mongolão? Eu amei aqui. Eu tô só podendo. Eu amei, pô, eu fui ver. Tá aqui. Roderog subiu atrás de tu. Cadê vocês, caras? Oxiii. Eu tô aqui em cima, dando um cura por aqui. E vai, vai. Tá em tu, tá em tu, tá em tu. Muito obrigado. Tá sem vida o Soldier. O Left tá no Capitão. Vou morrer. Falou, gente. Eu não deixarei. O Jaguar ficou o Triggered. Não tô. Cê amei não com ele lento, santo. Não adianta não, cê não deixa não. Cê não deixa nem eu ficar Triggered, velho. Cê fica brincando. Cada vez mais. É, na verdade eu tô brincando. Agora o Aliot eu não sei não. Eu tô brincando curar o... Me mata aí. Não, não, não. Cê é um. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. E aí, mano. Sai filha da punça. Eita caralho. E aí, galera? Aqui tá te ganhando, hein? Ai, tomar no cu, caralho, velho. E aí, vou pra parede. Valeu pra vocês aí. Ai, meu Deus. Oi, 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 oi. Sai. E aí? Preciso de vida. Eu tô subindo aí, onde vocês estão. O inimigo se é possível. Cuidado, macaco, subindo. Macaco, macaco, tá com... Tá com orbe. Ele nem é doido, velho. Macaco, nem a gente. Ó, tá aqui atrás. Atrás, Dragoa. Atrás da gente. Mind Dragoa, nem a gente. Salve, filho das putas. Se a gente trabalham junto, não, velho. Qual a ideia de vocês trabalha junto, velho. Vamos tentar, Dragoa. Vocês são muito bocha, velho. É vergonha, pô. Quanto mais eu quero trabalhar junto, pelo menos vocês conseguem, pô. Parece que é doende, pô. Eu sou uma foca. Eu sou uma foca. Pronto, Alianza. Só deixar o Rumi minha agora. Pela tarde. Pega ele. Não dá, não. E esse nosso macro não mata ninguém, mas também não dá? Tá no game, tá no game. Eu sou uma foca. Quatro abates restantes. Cadô vai? Ah não, quase de cadeira. Tava morto. Quatro abates restantes. Vamos tentar de novo. Entrou a ordem. Capitão. Dois abates restantes. O isto tá aqui ó. Na esquerda, na cadeira. Um abate restante. Um abate restante. Nem a gente.